Acorda, Vascaíno! Bom dia, galera! Tô mandando vocês acordarem, mas eu sei que a missão não está fácil nesse Rio de Janeiro com esse friozinho que está fazendo, né, gente? Que isso? Carioca não tá acostumado com isso, não, meu povo. Tá fazendo frio demais pra gente, sim. Eu não sei onde vocês moram aí na região onde vocês residem. Aliás, eu já vou mandar um beijo pro pessoal de Humaitá, no Amazonas, que deixou um recadinho no Acorda de Ontem, dizendo que tava acompanhando o programa. Pessoal também de Vitória, no Espírito Santo, que tá sempre ligado aqui com a gente, ó. Um beijo pra vocês, muito obrigada pela companhia. Sigam com a gente aqui no canal. Mais uma véspera de jogo do Vasco, mas antes da gente falar sobre isso, a minha dica pra quem não baixou o 365 Scores. Corre e baixa tudo que tem de melhor de todos os esportes em único aplicativo. São todos mesmo, gente. Tem tabelas, estatísticas, futebol internacional, futebol nacional, basquete, vôlei, resultados em tempo real, competições mundiais que estão rolando por aí. Tem tudo lá. Vale muito a pena. Corre lá e baixa na descrição desse vídeo. Tem o link que você clica e vai direto. Simples, rápido assim. E o melhor, é gratuito. Então corre e baixa o 365 Scores. Gente, não se fale outra coisa a não ser no resultado aí do próximo adversário do Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil, né? Poderia ter vindo um ABC? Poderia. Poderia ter vindo um Criciúma? Poderia. Mas veio a equipe do São Paulo. Primeiro jogo no Morumbi e o segundo em São Januário. As datas ainda não estão confirmadas, mas de acordo com o calendário da CBF, os jogos vão acontecer entre o final de julho e o início de agosto. Pra você, torcedor que ficou um pouco preocupado com o próximo adversário inteiro, São Paulo, nas oitavas de final da Copa do Brasil, eu listei aqui alguns motivos pra te dar um pouco mais de tranquilidade. Um deles vai ser o reencontro do diretor executivo Alexandre Pássaro com seu ex-clube, né? O Pássaro veio do São Paulo, conhece muito bem o Tricolor Paulista e pode dar aí alguma dica, pelo menos de bastidores, e alguma informação boa e relevante pro técnico Marcelo Cabo, né? Além disso, o Morato também é ex-São Paulo. Ele é formado nas divisões de base do Tricolor Paulista, conhece também muito bem o clube mais um que pode dar dica. E eu não sei vocês, mas eu estou ansiosa para ver o reencontro de Martim Benítez e Germancano. A dupla que foi tão importante pro Vasco, agora o Martim Benítez está lá no São Paulo, não vem muito bem, assim como o próprio São Paulo, né? Que faz o pior início de Série A da sua história. Não vem bem a equipe do São Paulo, então são alguns pontos que podem favorecer o Vasco no confronto. Além disso, o goleiro Vanderlei já eliminou o São Paulo em Copa do Brasil em três oportunidades. 2012 pelo Curitiba, 2015 pelo Santos e 2020 pelo Grêmio. Então esses são alguns pontos, né? Alguns fatores que englobam aí o confronto, mas o importante mesmo é o Vasco conseguir construir uma vantagem jogando no Morumbi e aí trazer essa vantagem para definir a vaga em São Januário. Enquanto isso, né? Jogos da Série B pela frente. O Vasco já informou que a prioridade dessa temporada é a Série B, é carimbar o acesso à Série A. Então, nesse momento também, o time tentando reencontrar o seu bom futebol para que isso aconteça. E a diretoria confirmou um acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias para poder utilizar a Vila Olímpica do município como centro de treinamento de todas as categorias do futebol feminino do Vasco. O acordo inicialmente é de 30 meses, sem nenhum ônus para o Vasco, sem nenhum custo. Entretanto, no uniforme do futebol feminino, vai ter que ter estampada a logomarca da Prefeitura de Duque de Caxias. O presidente Jorge Salgado comemorou aí esse acordo, disse que valorizar o futebol feminino é uma das metas do seu mandato. Lembrando que, paralelamente, o Vasco constrói também em Duque de Caxias um CT para abrigar as categorias de base. Falando em categorias de base, já chegou ao Vasco o novo diretor executivo da base, o Rodrigo Dias. Ele já começou o trabalho dele, deu entrevista lá para o site oficial do Vasco, disse que de imediato vai apenas observar como as coisas acontecem para depois, sim, implantar a sua metodologia. O profissional ainda também comemorou a vinda para o Vasco e disse que isso se deu pela história do clube. Bom, se você chegou comigo até aqui, eu vou pedir para você, para que você não saia desse vídeo sem deixar o seu like, a sua curtida, o seu comentário, a sua opinião, enviar esse link para os seus grupos do WhatsApp, do Telegram, do Facebook, ativar o sininho para receber notificação de quando chegar vídeo novo aqui no canal. E se você não é inscrito, corre e se inscreve aqui no Ave Mais. Eu vou combinando com vocês o meu encontro de amanhã e desejando um bom restante de semana para vocês, tá bom? Ó, um beijo e até amanhã, hein? Tchau, tchau. E aí Vamos lá.